e nós vamos fazer uma falcaça para falcaça eu preciso de um cabinho fino que é o que vai fazer a falcaça e basicamente um isqueiro um fósforo para auxiliar a queimar a ponta desse cabinho fino a gente só dá uma queimada para não desfiar o cabo pode ser até menor que esse, esse é um pouco longo, não precisaria ser desse tamanho mas já que a gente tem, vamos aproveitar esse aqui como é que é feita a falcaça? feito desta maneira a gente chega aqui próximo aonde o cabo está se desfiando e faz isso aqui eu vou dar uma sequência de voltas em torno do cabo, da ponta do cabo cada volta a gente aperta um pouquinho, não pode ficar muito frouxo depois passa o chicote por aqui na verdade agora está assim, eu tenho que puxar a outra ponta, como eu apertei, é duro para puxar no dedo então a gente usa pequeno alicate só para auxiliar a ação de puxar o cabo, de maneira que essa outra parte ela entra aqui para dentro ela entra um pouco aqui para dentro, já do cabo enrolado para fazer força e evitar que ele se desmanche também aí basta cortar as duas pontas do cabo e aí sim agora a gente pode cortar o cabo aqui aí eu posso dar uma queimada nessas pontas aproveito e queimo essas duas pontas o que sobrou então esta é uma maneira de acabar o cabo esta é melhor do que esta esta aqui dura mais tem uma aparência mais bonita e mais maninheira também então isso aqui é a falcasse evita que o cabo se desmanche ou na linguagem maninheira evita que o cabo se descorte pronto o chicote agora ficou protegido a falcaça então é bem simples né é um acabamento fácil de ser feito basta treinar um pouquinho mas a gente consegue dar um bom acabamento cabo para evitar que ele se desmanche além de dar uma pequena queimada aqui é passar uma cola tipo super bonder uma cola aqui que ela evita que a falcaça se desmanche é bem útil porque quando você trabalha o cabo alguma força aqui pode desmanchar a falcaça então passando uma cola aqui ela fica mais resistente ainda é? choix aí 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 aí